Pessoal, hoje foi o aniversário da Manu lá na escola, junto com todos os coleguinhas dela, e ela ganhou esse monte de presente! Meu Deus! Você tá feliz, Manu? Muito! E você vai abrir os presentes agora? Aham! Primeiro esse! Sério? Aham! Esse é o da Estê! O que tem aí nessa sacola, Manu? Meu Deus! O que é isso? Uma bolsa de pop! Que legal! Eu acho que tem alguma coisa dentro dela! Que fofinha, Manu! Deixa eu ver o que tem aqui dentro! A alça nela! Que linda! Deixa eu mostrar pro pessoal! Olha, gente, a bolsinha da Manu! Arrasou, hein? Mais um presente, gente! Tchararam! É um álcool! Deixa eu ver! Deixa eu pegar! Um álcool! Nossa! Olha, pessoal, que lindo! Vamos testar esse óculos? Vamos! Boa ideia! Coloca! Espera! É óculos de visão? Que linda! Olha, pessoal, essa Minnie ficou arrasando com esse óculos, hein? Até pra você ir na praia com ele! Mais um presente! O que será? É uma bonita! Ela já me falou! Sério? Que linda! Eu acho que ela me deu mais uma outra coisa! Manu! Que gracinha, filha! Agora eu vou abrir esse grandão! Tchararam! Então, Manu, a gente colocou aqui... O que é isso? Deixa eu ver! A Barbie com um monte de acessórios! Hum! Vamos pro quê? Agora eu vou abrir esse! Tchararam! Deixa eu ver! Nossa! Que linda de sereia! Deixa a mamãe pegar! Olha! Olha, pessoal! Que linda! Essas são as sereias! Daí! Que tanto de presente, hein? Ó, gente! Tudo da escolinha da Emanuele! Que os amiguinhos compraram pra ela! Deixa eu ver! Ai! Pronto! Pronto! Um kit de mar... Não! De pulseiras! De colares! De um monte de coisas! Mostra pro pessoal! Hum! Olha, gente! Ai, que laço maravilhoso, Manu! Com pulseiras também! Foi a Luísa que me deu! Que gracinha! Mamãe amou! Deixa eu pôr aqui! Ela ama maquiagem, né, gente? Amor! E agora, mais um presente! Já veio também! Um sabonete líquido! Que delícia! Você vai ficar cheiroso, hein? Vou aqui! Agora vamos abrir esse daqui, ó! É da Tia Laine! É da diretor da escola! Deixa eu ver! Olha! Uma roupinha! Uma roupinha, gente! Que linda! Que linda! Uma roupinha, Manu! Não olhei! Tirar aqui! Pronto! Agora vamos abrir esse daqui! Vixe! Pronto! Não acredito! Um livro da Rapunzel! Não! Não é! É assim aqui! Quebra-cabeça! Ai, um quebra-cabeça, gente! Olha! Com historinhas ainda! É um livro aqui e um quebra-cabeça aqui! Nossa! Só tem quebra-cabeça aqui! Ai, tem um livro... Que legal, Manu! E tem quebra-cabeça! Mais um outro! Pessoal, a mamãe ama contar historinha nos livrinhos pra Manu! Vira esse aqui pra gente ver de que que é! Olha, Manu! Deixa a mamãe ler! Tira a mãozinha! Dá Frozen! Dá Frozen! Dá Frozen! Que legal, hein? Vou colocar esse pra cá! Me dá esse aqui, me dá esse aqui! Pronto! Vou pra cá! Deixa eu ver... Meu Deus! Olha isso, pessoal! Colar! Da Minnie! Tudo da Minnie! Cuceira! Da Minnie! Da Minnie! Olha, Manu! Combinou com... Uma coroa da Minnie! A sua roupinha! Isso é o tema do aniversário de hoje da Minnie! Será que eu me dei esse aqui, hein? Tem o nome? Não! Não? Vamos ver os nomes das pessoas que me dão esses presentes! Tá bom! Tá! Então, vamos dar tchau pro pessoal! Tchau, pessoal! Se inscreve no canal e deixe like! Tchau! Agora eu vou brincar com meus presentes! E foi muitos presentes que a Manu ganhou! Olha, gente! Pode? Pode abrir sim! Mãe, me ajuda! Tchau! 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 Tchau!